Olá, eu sou o Luciano Leite com mais um super vídeo para você e o vídeo de hoje é nessa cervejeira Skoll, onde a temperatura fica 8.2, temperatura positiva, não abaixa. Bom, primeiro ponto nós temos que saber aqui, eu vou apertar o interruptor da porta para ver se o ventilador estava funcionando. Ok, o ventilador está funcionando, ok. Bom, segundo passo, aqui embaixo eu tenho que ver se o condensador está limpo, no caso ele está, aqui nós vamos ver, já tirei aqui o parafuso, nós vamos puxar aqui para dar uma olhadinha no ventilador, se está funcionando o segundo passo. Vou puxar, é só, o ventilador está travado, no caso aqui o problema todo é o ventilador, ele não consegue fazer a troca de calor com o ambiente, no caso nós vamos trocar o ventilador. Bem, para que a gente retire o moto ventilador, aqui embaixo nós vamos retirar esses dois parafusos estavados. Bom, aí utilizando a chave L número 11, nós vamos retirar os dois parafusos, as duas porcas. mais um pouquinho, só, ok. vamos retirar ele para fora, depois que a gente soltou os parafusos, olha só a situação que está o eixo aqui, olha, sujeira. Bom, deixa eu colocar ele aqui em cima, nós vamos desconectar os conectores, deixa eu achar o fio, bom, está aqui, está aqui atrás, olha só o conector. bom, eu já estou aqui com os dois ventiladores, ventiladores, ventilador velho aí, travado, olha só, não giro, travado e esse novo. Bom, aí para isso, para a gente trocar, eu vou utilizar a hélice desse ventilador e o pezinho para colocar aí nesse ventilador novo. E aí E aí E aí E aí E aí Bom, ventilador montado, vamos voltar ele na base. Vamos fazer uma limpeza no condensador. Vamos fazer uma limpeza no condensador. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Bem, aqui o ventilador já foi fixado aí na base, vou ligar o cabo, aqui só lembrando vocês que tomar cuidado com essas latas aqui, porque elas cortam que nem faca a sua mão, muito cuidado. Bom, então aqui eu vou fazer a ligação. Bem, olha só, já liguei na energia, a temperatura aí tá com 17 graus, já começou a funcionar, o ventilador funcionando, fazendo a função dele, trocando o calor aí com o condensador, o compressor funcionando, aí... Então, avançando, deixa eu tirar pra dentro, vou utilizar o pé pra ajudar aí, muito cuidado com os canos lá atrás. Bom, lembrando aqui, pessoal, que a mangueira do creme, você tem que vir e colocar, não pode esquecer, porque senão vai ficar vazando aí no chão. Colocar dentro do copinho, e vamos deixar ela, não dando lá atrás, naqueles canos, você tem que tomar cuidado de não quebrar na hora de empurrar. Deixar ela funcionando aí, pra atingir a temperatura, pra ver como ela se concorde, vou mostrar pra vocês. Bom, olha aí, já atingiu menos 0.8, já está, já atingiu, o problema todo aqui era só o ventilador, beleza? Até a próxima!